Bom dia, bom dia, bom dia, galera do mal. Corvetão agora sim praticamente pronto, dá uma olhada. Tudo já aqui no lugar. Supercharger, motor, todas as conexões. Nós só não ligamos ele ontem à noite porque ficou faltando uma peça que era um sensor. Cadê o sensor? Tá no meu bolso aqui. O sensor do RPM, o sensor do crankshaft. Tô aqui agora já são quase meio dia, eu passei a manhã inteira tentando achar esse sensor. Andei em todas as lojas, deu trabalho, mas eu achei. Então agora é só a gente colocar o sensor no lugar, colocar água no carro e a gente ligar o Corvette pela primeira vez com esse motor novo. Porque a ideia é a gente ligar ele, ir pro túnel hoje ainda e nesse final de semana a gente poder ir pra pista com ele pra poder testar. Então acompanhei a nossa saga, mais tarde tá chegando aí o Marcelo, o pessoal que tá ajudando a gente aqui com o carro. Tá ficando da hora, ó. Corvetão com as toalhinhas cordeirosas na lateral pra não riscar. Embora a gente vai refazer o wrap dele, né, que é a plotagem dele. A gente vai refazer porque ela tá bem judiada já em alguns locais, né. Se você olhar aqui na porta, eu dei uma batidinha. Já tá bem judiada ali atrás, marca de pneu de outros carros. Então a gente vai fazer o wrap desse carro. Quem vai fazer o wrap desse carro pra mim é a Roberta. Instagram dela aí, ó. A Roberta trabalhava com a gente lá no Brasil. Hoje ela tá aqui nos Estados Unidos, tá trabalhando justamente com plotagens de carro aqui nos Estados Unidos. Então ela vai vir aqui pra poder fazer a plotagem do Corvetão pra nós. E é isso aí, vai seguindo a gente. Já vai deixando o like aí no nosso vídeo, se inscrevendo no canal, deixando os comentários, ativando o sininho. E vambora finalizar esse carro que eu não vejo a hora de ligar ele. Tudo pronto pro start do carro com esse motor novo. A ideia é a gente, depois de startar agora, vai ser um start bem rápido. Porque eu preciso encher o sistema dele de água. A sangria dele não é tão fácil. Então start bem rápido, só pra ver se tudo tá rodando. Encher o sistema. Depois eu vou fazer todo o sangramento do sistema. Analisar tudo. Ligar o computador pra dar o próximo start. Ver se não tem nenhum parâmetro fora do lugar. É isso aí. Não vejo a hora de ligar o carro. Ah, esqueci de ligar a bateria do carro lá atrás, né? Deixa eu mostrar já, aproveitar e mostrar a bateria, vai. Ó, a bateria do carro. São duas baterias. Fica aqui na parte de trás dele, né? Então as baterias ficam aqui. Deixa eu já fechar esse colante aqui antes de derrubar ele no chão. As baterias ficam aqui atrás, uma de cada lado. E já deu um estranhinho. Eu não vou apertar agora, porque é só pra dar esse start inicial. Só. Cisher. Cadê do outro lado aqui? Os negativos estão apertados. Observatório de água. Cheio de água aqui no chão que eu derrubei. Já esvaziou um pouquinho sozinho. Mas vamos colocar um pouquinho mais de água nele. Ó, galera. Outra coisa aqui, ó. A gente coloca água... É... Água que a gente bebe mesmo, normal. Sem ser a da torneira. O certo até era aquela água que a gente passa pelo... Acho que é desmineralizador o nome do negócio. Mas a gente coloca água normal mesmo. E é proibido colocar os aditivos tradicionais. O único aditivo que é permitido é esse daqui. Por quê? O aditivo tradicional, quando ele cai na pista, ele deixa escorregadio. Mesma coisa que se fosse óleo caindo na pista. Então, aqui na Fórmula Drift é proibido por aditivos. Você só pode... Oi? Você só pode pôr um vidrinho desse aditivo aqui. E é fácil deles verem, porque se você pôr mais, a água começa a ficar rosa. Com um só, ele dilui na água e a água quase não pega nem cor. É... Só esse daqui. Nenhum outro você pode usar. E se você usar e alguém descobrir, dá rolo. Então, melhor não usar mesmo. Se eu sou ruim de mira pra jogar água, hein? É verdade. Tava com sede. Eu já pegar mais um pouquinho de água. Tentar não derrubar a câmera de novo, porque ontem o Marcelo derrubou ela e já tá toda trincada. Eu já tinha colocado dois galões de água desse. A linha dele é bem grande, né? Porque, além de todo o radiador, tem essas duas linhas grossas que vão lá pra frente e retornam mais água dentro do motor. Mais esses dois reservatórios. Então, deve ir aqui uns 4 litros fácil de água. Ele é bem lento pra descer. Vamos ver se tá saindo lá na frente. Já começou a sair água lá na frente, o que é um bom sinal. Significa que já tem água em uma boa parte da linha. Deixando até a tampa mesmo, porque eu sei que tem ar na linha. E a hora que eu ligar o carro, com certeza vai descer bastante. Porque tá aberta a sangria lá na frente. Agora, toda vez que eu encho na tampa, ele desce um pouco. Vou deixar fechado pra dar um pouquinho de pressão. Hora de ligar. Ele já tá ligado aqui, todos os switches. Opa, esqueci de ligar o boost aqui. Boost control. Esqueci do sistema de water pump externo do carro, bomba de água externa. Eu vou tentar usar ela pra sangrar o sistema antes de ligar o motor. Vamos ver se funciona. Ele já tá começando. Querer sair aqui pelo retorno. Vou ligar aqui no painel. Water pump, sistema externo dela. Ganhando pra abrir isso. Vamos preencher aqui de água agora de novo. Agora sim, o sistema tá cheio de água. Deixei ele circulando. Nenhum tipo de vazamento. Então agora vamos ligar o motor. Primeiro start do nosso motor. Vamos lá. Já é bom. Aí galera. Funcionou o primeiro start do nosso motor novo aqui. Agora que eu dei o start. Deixei circular ali poucos segundos. Só pra gente ver se tava tudo ok. Agora a gente vai dar uma checagem geral. Se não gerou nenhum vazamento. Nível do óleo. Vamos ver a água. Vamos ver o computador de bordo. Vamos checar tudo. Então vamos lá agora. Não vejo a hora de levar esse carro pro túnel. E depois pra pista, viu? Da hora. Galera, só uma pena. O Marcelão não tá aqui junto com a gente. Ele tá tão ansioso quanto eu pra poder ligar esse motor. Ele que ajudou a montar o carro tudo aqui. Pena ele não tá aqui. Ele teve que ir lá trabalhar. Resolver umas coisas da empresa. Mas daqui a pouco ele já tá chegando. Pra gente poder ir junto lá pro Dino. E aí? Deu tudo certinho? Daquele jeito. Faltou você aqui pra ligar. Bora, bora. Vou levar pro túnel. Vamos dar uma ligadinha pra você ver? Deu tudo certinho? Deu. Acabei de dar uma completada no óleo. Tá feliz? Demais, né? Não tem como, não tá? Tuna agora. Sequinho. Não tem nada de... Nenhum vazamento, não. Então era o sensor mesmo, então. Era aquele sensor que tava faltando. Isso aí eu acho que é da direção, cara. Isso aqui deve tá solto, ó. Tá vazando um pouquinho de óleo da direção. Não, mas a gente resolve. Deve ser nessa mangueira aqui, ó. Nessa conexão aí. É, porque a liquidade tá vindo dali. Mas ela tá solta às vezes. Que é sexta-feira, três horas da tarde, nos Estados Unidos. Tá na hora de ir embora, né? Acho que é só no Brasil, essas moletas. Bora ligar a crença? Bora. Carregar o carro no trailer pra gente poder ir. Enquanto isso, chegou mais uma encomenda aqui. Não é peça de carro. Tênis novo. Já vou com ele, porque esse tênis que eu tô é muito desconfortável. Já vou por novo e vou com ele já. Ó, o número certinho. Pelo menos agora vai parar de doer meu pé, que tá muito desconfortável esse sapato. Não tem... A sola dele é dura. Ainda não aguentava mais de dor no pé. Separa. Então, vai levar. Ó. Ó. . 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